Olá, o tabelamento do frete elevou a inflação e reduziu o PIB de 2018 em 7 bilhões de reais. Um estudo da CNI mostra também que 203 mil postos de trabalho deixaram de ser criados. A aprovação da reforma da Previdência abrirá caminho para a queda dos juros, segundo o presidente da CNI. Ele afirmou também que com a reforma, no médio prazo, os juros devem ser reduzidos para estimular os investimentos das empresas e o consumo das famílias. A taxa básica de juros, a Selic, foi mantida em 6,5% ao ano pelo Banco Central. Agenda Legislativa 2019. Parlamentares que participaram do Seminário Rede Indústria na CNI deram prioridade às propostas que incentivam o crescimento da economia, o empreendedorismo e reduzem os entraves à produção. Saiba mais na agência CNI de Notícias.